Como vender sem dar desconto? Aqui é o Conrado Adolfo e nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que as grandes marcas fazem pra elas não darem desconto quando elas vendem. Ninguém pede desconto de uma Mont Blanc, ninguém pede desconto de uma Ferrari. E você? Você vende com desconto? Se você tá vendendo com desconto, você tá matando a tua margem. Essa é a primeira coisa, a tua margem de lucro. Lembra, a empresa sobrevive de lucro, não de receita. E segundo, você não precisa. Agora vamos entender por que que você não precisa. Então presta muita atenção nesse vídeo, anota porque ele pode ser a diferença entre você aumentar o seu lucro no final do mês ou não. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que entender por que que uma pessoa pede desconto. Ela pede desconto quando, dois motivos, quando, primeiro, ela pede por ego. Engraçado que algumas pessoas, elas precisam, elas precisam conseguir uma barganha maior. É uma necessidade dela conseguir sentir que ela está fazendo um negócio melhor do que o negócio que foi proposto a ela. Então ela vai pedir desconto. E a partir do momento que você percebe, e só tem dinheiro, lógico, ela pede desconto por causa de ego, você tem que ceder em alguma coisa. Você pode sim dar o desconto, porém nunca dar o desconto única e exclusivamente. Ah, tá bom, tá aqui, deve ter desconto, pronto, acabou. Não, você tem que trocar por alguma coisa. Isso é a arte da negociação. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que você deu desconto, mas você troca esse desconto por uma condição de pagamento mais favorável para você. Por exemplo, receber à vista com 10% de desconto, por exemplo. Isso aí é normal, mas você pode também falar o seguinte, olha, o parcelamento que eu já te fiz já é o desconto. Então eu parcelei para você em 12 vezes, isso já é o desconto. Ou então você dá algum bônus, exatamente. Como assim algum bônus, Conrado? Mas no seguinte, imagina que você tenha algum produto ou serviço que valha muito, valor, que tenha um valor muito grande para o teu consumidor, mas que para você custe pouco. Alguma coisa digital, alguma coisa que você já tem bastante, comprou muito barato, ou então um serviço que você entregue em grupo, um treinamento, por exemplo. Isso faz com que o seu consumidor, o seu quase cliente, ele sinta que ele está ganhando alguma coisa. Então, eu não consegui o desconto, mas eu ganhei uma coisa que é até melhor do que o desconto. Vou contar uma história para você que você vai entender isso. Eu tenho um mentorado que ele tem um quiosque de acessórios de celular no shopping. E ele sempre tinha que dar desconto e não conseguia vender sem desconto. E aí um dia ele fez o seguinte, ele ouviu, eu falando para ele a questão do bônus, ele falou, cara, eu tenho um bônus, eu posso dar a capinha traseira do celular, porque tem a capa dianteira, a película de proteção dianteira, mas tem a traseira também. E a película de proteção traseira para ele custava 30 centavos, 50 centavos, ele vendia por 5, 10 reais. Então, aquilo custou pouco para ele e tinha um valor razoável para o consumidor dele. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a, quando a pessoa pedia desconto, ele falava, olha só, eu tenho uma coisa melhor do que o desconto para você. Eu posso te dar essa película de proteção traseira, para você proteger, porque o celular sempre fica em cima de uma mesa, ele acaba arrastando, acaba arranhando. E a película traseira de proteção, ela protege o seu celular. Então, com isso, o que ele fez? Mas, ele conseguiu não dar o desconto, dando alguma coisa a mais para o quase cliente dele, que representava para ele muito pouco, mas se o quase cliente fosse comprar, ele ia comprar por uns 10 reais. E como no quiosque, o ticket médio, o ticket baixo, 10 reais é um baita desconto. Só que ele ofereceu algo a mais. Então, essa é uma maneira de você vencer aquele negociador que negocia por ego. Aquele negociador que tem que fazer uma barganha, ele tem que conseguir uma condição melhor de você. É o ego dele que fala mais alto. Mas, existe uma segunda coisa também. Algumas pessoas, quando elas pedem desconto, na verdade, elas estão pensando o seguinte. Está caro. Isso aí não vale isso que ele está pedindo. Então, eu vou pedir um desconto. O que acontece na mente desse cara? Vamos pegar duas grandezas aqui. A primeira grandeza é o preço que você está cobrando. Ok? Então, o preço que você está cobrando é 20 reais, 50 reais, 500 reais, 1.000 reais. É o preço. Só que, existe uma outra grandeza na mente do seu quase cliente, que é o valor. O que é o valor? O valor é até quanto essa pessoa pagaria pelo seu produto ou serviço. Como assim, pagaria pelo seu produto ou serviço? Imagina o seguinte. Imagina que você venda uma caneta por 200 reais. Tá? Uma caneta bem bacana. 200 reais. Só que aquela pessoa, o teu quase cliente, ele pagaria até 150, no máximo. Se ele pagaria até 150, o que acontece é que ele olha e fala, hum, eu pagaria até 150. Mas essa caneta está 200 reais. Ela está cara. Ele pagaria até... Isso é o valor que ele dá ao produto ou serviço. Então, se nessa mão aqui eu estou falando de preço e nessa mão aqui eu estou falando de valor, quando o preço fica acima do valor, o que acontece é que a pessoa fala, eu pagaria até 150, mas o valor... Eu pagaria até 150, o valor. Mas o preço está 200. Está caro. O preço está maior do que aquilo que eu... Até quanto eu pagaria. Do que aquilo que eu atribuí como valor. Bom, existem duas coisas que você pode fazer. E daí a pessoa não compra, porque ela sente que ela está perdendo alguma coisa. Ela está dando mais, que é o preço, do que ganhando, que é o valor. Por quê? Porque o valor está abaixo do preço. Bom, você tem duas opções. Primeiro, abaixar o preço para que ele fique abaixo do valor. E aí a pessoa fala, agora ficou barato. Ou então você aumenta o valor para que ele fique acima do preço. O preço continua 200, só que agora ela pagaria até 300 reais. Como que você faz esse aumento de valor? Bom, existem várias maneiras. Existe uma matéria que eu dou, que são os blocos persuasivos. Por exemplo, quando você oferece um bônus, você aumenta valor. Por isso que, quando a pessoa pedir desconto, você podia oferecer o bônus. E a partir daí a pessoa vai falar, pô, que legal, ganhei algo a mais. Só que existem outras coisas também. Por exemplo, depoimento de clientes. Depoimentos de clientes satisfeitos com a sua solução, seu serviço, seu produto. Depoimentos de clientes aumentam o valor percebido. Nossa, se esses mil clientes ficaram satisfeitos, então essa empresa é boa mesmo. Eu, quem não estava percebendo, isso aumenta valor percebido. Faz com que o teu quase cliente top pagar mais pela solução. Autoridade também é um bloco persuasivo. Por exemplo, um dos nossos clientes é a BMW. A pessoa fala, pô, peraí. Se ele tem como cliente a BMW, quem sou eu para não ter ele como cliente? Cara, mas eu vou ter como fornecedor a mesma empresa que fornece para a BMW? Ou então eu saí no Jornal da Cidade, a nossa empresa saiu no Jornal da Cidade. Ou então a gente é continuamente entrevistado na TV, no jornal, na rádio, na revista. Ou então a gente tem um título, a gente tem uma certificação, a gente ganhou um prêmio. Tudo isso aumenta a sua autoridade. Autoridade. Guarda aí, tudo isso aumenta a sua autoridade. Quando você aumenta a sua autoridade, a sua percepção de autoridade junto a esse quase cliente, ele olha e fala, cara, interessante isso. Essa empresa é maior ou mais importante ou melhor do que eu achava que era. Interessante isso. Então, de fato, essa empresa vale mais do que eu estava achando que ela valia. Com isso daí, o que você faz é aumentar o valor com relação ao... O preço continua mesmo, mas você aumentou o valor. É isso que faz com que você consiga ter uma venda sem precisar dar desconto. Quer ver uma outra coisa? A demonstração de produto. Muitas vezes, o teu quase cliente não compra de você porque ele não entendeu como é que usa o teu produto. Ele não entendeu. Mas como é que usa isso? Então, o que você tem que fazer? Você tem que demonstrar como o seu produto é usado. O seu produto, o seu serviço. Se você olhar propagandas da Polishop, o tempo todo eles estão na propaganda, no anúncio, demonstrando como usa o produto. E essa demonstração é que faz com que o quase cliente entenda como usa e fale, e entendi como usa, que legal, gostei disso, quero um para mim. Isso faz com que o valor seja aumentado. O preço continua mesmo, mas o valor aumenta. O tempo todo, o que você tem que pensar é aumentar o valor percebido. Não diminuir preço, aumentar valor. O preço é aquele. Você pode facilitar condições de pagamento, mas você tem que sempre procurar aumentar o valor percebido. O que eu ensino muito nos meus vídeos, meus cursos, treinamento, mentoria, etc., é como fazer você e a sua empresa aumentar o valor percebido junto ao seu quase cliente. Porque quando você aumenta o valor percebido, você não precisa dar desconto. Você tem gente querendo comprar de você, muito mais gente querendo comprar de você. E mais, você consegue até aumentar o preço. Porque se isso aqui é valor, isso aqui é valor, isso aqui é preço, se o valor está muito alto, o preço pode até aumentar um pouquinho, que ainda assim vai ficar abaixo do valor. E com isso, mesmo que você cobre um preço mais alto que seus concorrentes, ainda assim o seu quase cliente vai falar, tá barato, tá muito barato. E é isso que vai fazer com que ele compre de você com você tendo um preço maior, ou seja, você tendo uma margem maior. Lembra? Empresas vivem de lucro, não de receita. Uma margem maior. Então, pense bem da próxima vez que você for dar desconto. Eu costumo falar que dar desconto é coisa de preguiçoso. Porque você não pensou o suficiente em como aumentar o valor percebido do seu produto ou serviço. Desconto é coisa de preguiçoso. Guarda isso. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes pagadores e qualificados? E não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados para a sua empresa. Vai ser um evento de dois dias e vai ter um preço muito, muito em conta para ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa. Máquina de Vendas